Na mitologia grega, as figuras dos Ciclopes emergem como personagens de grande importância no destino do mundo. Estes seres enigmáticos e poderosos compõem um dos elementos mais intrigantes dos mitos gregos. Os Ciclopes, caracterizados por serem gigantes dotados de um único olho no centro da testa, ostentam uma característica marcante que os torna inconfundíveis e memoráveis, ao mesmo tempo que evocam um ar de mistério e imponência. As narrativas mitológicas apresentam os Ciclopes como habitantes das profundezas de cavernas e montanhas, resguardados da civilização humana. Dotados de habilidades ímpares na arte da forja e artesanato, eram capazes de criar armas e ferramentas de elevada qualidade e poder. Além disso, a excepcional força física que os distinguia desempenhava um papel essencial nas grandiosas epopeias da mitologia grega. Uma das passagens mais célebres envolvendo o Ciclope se desenrola no épico A Odisseia, protagonizada pelo herói Odisseu. Durante sua extensa jornada de regresso após a Guerra de Troia, Odisseu e seus companheiros alcançam uma ilha habitada pelo Ciclope Polifemo. Ao prender os homens em sua caverna, começa a devorar um de cada vez. Porém, com sua astúcia característica, Odisseu percebe que o confronto direto não é viável devido ao tamanho da criatura. Ele então se apresenta como Ninguém, isso mesmo, esse é o nome dele, Ninguém, e habilmente planeja cegar o olho do Polifemo durante seu sono. Quando o Ciclope chama por auxílio, atribuindo a causa de seu sofrimento a alguém chamado Ninguém, os outros Ciclopes não acorrem ao seu socorro, acreditando que ele sofre de algo por desejo divino. Essa estratégia viabiliza que Odisseu e seus homens fujam da caverna. Os Ciclopes também mantêm uma íntima ligação com as divindades, pois segundo a mitologia grega descendem de Urano, personificação do céu, e Gaia, personificação da terra. Além disso, como irmãos dos Titãs, detêm uma conexão singular com os deuses, embora frequentemente levem uma vida isolada em seus próprios domínios. A singularidade das características do Ciclopes, a imponência física, a maestria artesanal, tudo isso cria suas figuras complexas que se tornaram famosas na mitologia grega. A imagem do único olho sobra como algo único e poderoso, selando uma marca que nunca será esquecida no meio do mundo antigo da Grécia.